Bom dia, gente! Agora são 7h20 da manhã e eu vou tentar gravar um vlog pra vocês, como eu falei aí, que eu não vou tentar gravar mais vlogs. Agora eu tô indo pra igreja. A gente tem Juban, que é o quê? Juventude Batista Nacional. Então a gente tem um evento onde vai reunir vários jovens de várias igrejas da região oeste aqui de São Paulo. Então, dessa convenção. Pra um culto, um dia bem legal, com oficinas, com culto, com teatro, com dança, com tudo um pouco. Então a gente vai passar um dia inteiro juntos e eu resolvi gravar pra vocês. Não sei se sempre eu vou ficar falando aí, porque, né, vai ter culto, vai ter as coisas, mas é isso. Tudo que der pra eu filmar, eu vou filmar pra vocês e eu espero que vocês gostem. Vamos ver se vai dar certo esse vlog. Então é isso, gente. Bora lá! Então, gente, nós nos encontramos em frente à minha igreja e nos reunimos pra ir na Batista, que seria o Congresso, que foi na Batista Betel, da Vila Inocumé, em São Paulo. Então nós todos chegamos lá, fizemos nosso credenciamento, né, pra pegar nossos kits. E lá a gente recebeu a sacolinha. A inscrição era feita com um aplicativo, no celular mesmo. E aí depois a gente recebeu essa sacolinha que veio com marca texto, da Zipan, uma pasta da CBN de São Paulo. Também ganhamos um bloco de notas, que é pra gente anotar a pregação, a oficina. Tudo personalizado, tudo bem legal mesmo, eles pensarem em tudo. Uma caneta e algumas balinhas também pra gente usufruir durante todo o congresso. Fábio Balorado com a gente. Fábio Balorado com a gente. E vai até estralar a coluna. Ah, agora lá embaixo, lá embaixo. Ah, agora o pessoal da esquerda minha vai cumprimentar o pessoal da direita e falar, Deus abençoe que nós possamos ser amigos, não só aqui, mas na caminhada no reino. Que Deus hoje nos torne uma só igreja, que é o corpo de Jesus. Amém? Dá um abraço aí, ó. Pessoal aí do fundo. Filho da luz. E nos chamou para a sua maravilhosa luz. Então nós juntos, hoje como uma igreja, a igreja de Jesus, vamos adorar e agradecer o nome dele. Amém. 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 A gente sabe que é um grande dia que você vencerá A gente sabe que é um grande dia que você vencerá A gente que tem seu amor de vida se amar A gente que tem seu amor de vida se amar A gente sabe que é um grande dia que você vencerá A gente sabe que é um grande dia que você vencerá A gente sabe que é um grande dia que você vencerá A gente sabe que é um grande dia que você vencerá A gente sabe que é um grande dia que você vencerá A gente sabe que é um grande dia que você vencerá A gente sabe que é um grande dia que você vencerá A gente sabe que é um grande dia que você vencerá A gente sabe que é um grande dia que você vencerá A gente sabe que é um grande dia que você vencerá A gente sabe que é um grande dia que você vencerá A gente sabe que é um grande dia que você vencerá Relata com a luz pra não me perder Deus, Senhor, tu és a minha alegria Eu preciso Deus, a minha vida fica comigo Sou a sua casa, mora em mim Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Na presença dos homens, na presença dos anjos Sempre eu te louvarei, te louvarei Eu te estudo em guerra, vou celebrar a tua vitória Eu te louvarei, te louvarei Sobre toda a terra, todo som se ouvirá Tua alegria, força pra continuar Deus de maravilha, que maravilha Te louvarei, te louvarei Te louvarei, te louvarei Nas tuas mãos, meu Senhor Pra te exaltar, todo meu amor Eu te louvarei Eu te louvarei, te louvarei Por que? E tu és altíssimo Sejarei a ti, adeus Como eu me ferrei Cantarei e contarei a sua sogra Pois porque mais nós foram criados Que é seu irmão e todo ser de querida Toda a fé acelera a Ti Para aquilo que o Senhor deseja neste lugar Neste dia, Senhor, com esta programação, Pai Que daqui, Senhor, possa surgir Um fogo maior em nossos corações De obedecer a Tua Palavra, viver a Tua vontade De conhecer as Escrituras, estudar as Escrituras Viver por meio da Tua Palavra E resplandecer a Tua Palavra E ser a Palavra que liberta para aqueles que vão nos olhar Amém Senhor, leva-nos a viver essa profundidade com a Tua presença E o princípio está certo Pode vir como está Jesus te ama, Ele escolheu te amar Independente do que você faz Só que o que me agonia É que as pessoas estão vindo como estão E estão permanecendo como estão As pessoas estão vindo para a igreja E não mudam Continuam curtindo as mesmas coisas Continuam desejando as mesmas coisas Continuam conceitando as mesmas coisas E no final põem um aleluia E às vezes levantam a mão e dizem Deus é bom Mas continuam vivendo Estudando do mesmo jeito Colando do mesmo jeito Ficando do mesmo jeito Passando pela rua Com as pessoas em situação de rua Olhando para elas do mesmo jeito Vendo os seus amigos se drogarem Se prostituírem E eles continuarem do mesmo jeito Você continua do mesmo jeito O que me agonia Como pastor É ver esse tipo de Evangelho Que tem alcançado a gente E que em contrapartida Na verdade não encontra partida Em outras Aplicações É assim Faça um negócio com o Senhor Jesus Você vai Você vai conseguir vencer Rapaz Eu vou falar um negócio com você Se você orar a Bíblia Se você der o dízimo Se você Se você Você lê Meia hora por dia Irmão Falar para você Deus vai responder a sua oração Irmão Eu vou fazer um negócio para você Não é mentira Quem sabe o que você está falando Mas também não é 100% verdade Ou Na verdade É muito verdade No sentido de que A resposta de Deus Não vai ser o que você entende Que é a resposta Por exemplo A resposta de Deus Para você Poderia ser Você Passar na faculdade Aí você não passou Pô Eu li a Bíblia Eu orei Fiz o jejum Morri de fome Três semanas Fui na reunião de oração Que falaram para eu ir E acabou não dando certo Pois é irmão Então vai buscar o Papai do Céu Vai buscar o Papai do Céu Tem uma resposta de Deus para isso aí Tem uma resposta de Deus para isso acontecer Ele vai ensinar você Alguma coisa Tenho certeza Eu vou abrir meu coração aqui Na verdade Eu estou abrindo bastante Eu estou abrindo bastante Eu estou abrindo bastante A oficina de dança Não, vai ser muito legal A gente vai amar Mas se acabar de dançar Vai ser manzuleiro Mas ao fazer esse workshop Essa oficina Eu pensei muito Eu senti A necessidade De falar Do conceito Dança E a dança É muito bom A gente ver Que a dança Tem avançado Nas igrejas Muitas igrejas Abrem as portas Para o Ministério de Dança Mas me preocupa muito O Ministério que quer se apresentar Mas não sabe O Ministério que quer Estar lá na frente Mas não sabe O porquê Estar lá na frente Não sabe O porquê Faz movimento E isso me preocupa muito Porque a gente vê Pelo menos eu vejo Muito isso no YouTube E Ministério surgindo Surgindo E apenas Apresentação Me dói ver O Ministério de Dança Que coloca uma música A Cicumar No meio da música Cristã E apresenta Diante de Deus Puxa Onde que a gente está indo Então eu senti a necessidade De a gente famar Do que realmente É a dança Do que realmente É a dança O porquê O que eu não me faz O que o mundo me faz O que o mundo me faz O que é o mundo me faz Amém. 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 Recapitulando. Quando eu falei que a nossa dança tem que estar apoiada na Bíblia, tem que estar o tempo todo, eu estava me referindo a que quando as pessoas, quando forem ver vocês, elas não tem que ir para assistir uma dança. Elas tem que ir para ler uma dança. E ler o que? A Palma dos Deus. Amém. 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 Portanto, Pётos! Sai! 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 Saia! Levantou o seu peril Manson. Sai! Sai, até o que! O pé deu no tempo é o outro! A pessoa que é? Essa casa aqui é minha! Juliana, pega o corpo aí! Alguém tem que trabalhar nessa casa, mulher! Fui! Meu nome é André de Castro Lopes, sou casado há 5 anos com minha linda esposa Juliana, trabalho como vendedora em uma loja de imóveis, e às vezes eu faço uns filmes felizes com os médicos. Eu trabalho todos os dias para poder sustentar minha casa e fazer minha esposa sempre mais feliz. Eu não consegui encontrar um perigo sequer no nosso casamento! Perfeito! Ai, é meu casamento! Ah, é meu casamento! Ah, é meu casamento! Meu bem! Você já chegou? Gente! Que arco comigo! Ah! Chega em casa numa noite! Hum! Esqueceu, né? Bonitinho! Ai… Parece um t는데 GusZZzzzzzzzzzzzszzzzzzzzzz$zzza maioringsnizö Ah, 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 ah.